Fala aí na sala do Celeste, beleza? Aqui quem nos fala sou eu, Jael Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabloso E hoje gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês de mercado da bola do maior de minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora vamos lá sobre a busca de reforços do Cruzeiro, que ainda pode alterar 100 jogadores inscritos na Série B E aqui você vai ver a lista com os jogadores que podem sair, né? O regulamento da competição, ele permite uma inscrição de 40 jogadores e substituição de 8 O Cruzeiro já fez todas essas inscrições, né? E agora já tem também duas trocas na lista, ou seja, já tirou dois e inscreveu outros dois no lugar Então tipo, a gente ainda tem 6 trocas pra fazer nessa Série B, né? Então a gente pode contatar até no máximo em 6 jogadores, mas tem que mandar a gente embora pra que esses outros sejam inscritos, né? A gente vai falar aqui sobre jogadores que podem até estar de saída, que até o próprio Felipão já falou Mano, esse eu não quero aqui e nem vou precisar que você inscreva, beleza? Como o próprio Angulo, que agora está de saída ao Botafogo, nem jogou, né? Voltou, nem jogou e agora já está indo embora pro Botafogo aí também E vai deixar mais uma vaga aí pro Cruzeiro, beleza? Não vai deixar vaga porque ele não foi inscrito, né? Mas aí o Cruzeiro vai ter que fazer essa substituição Antes de continuarmos aqui no vídeo, eu quero pedir pra você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito Pra descer um pouco a tela, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais E deixar aí em comentário sua opinião, né? Sobre esses jogadores e quais deles você mandaria embora do Cruzeiro pra fazer essas substituições, né? A gente ainda não sabe quem o Cruzeiro vai trazer pro lugar, né? Mas pelo que o José Carlos Bruno Noro tinha dito O Cruzeiro vai tentar reforçar o clube ali com os dois jogadores que tinham sido prometidos ao Felipão E ainda tem mais dois ali que devem ser inscritos, né? Que são o Mateusinho e o Giovanni Picolomo O Angulo já está de saída pro Botafogo e não vai ficar, né? Então aí a gente vai fazer quatro substituições nessas inscrições e não vai sobrar duas, beleza? Mas quem que vai sair? A gente vai ver no vídeo de agora, né? Porque o Cruzeiro quer e precisa reforçar o time pro restante da Série B, melhor dizendo, né? O Anderson Moreira buscava jogadores assim como o Ney Franco e agora o Luiz Felipe Scolari Mas o ponto foi levado ainda pelo Ney Franco e também por Felipão O número de jogadores inscritos, né? E quais são os atletas inscritos pela Raposa no torneio? E o que diz o regulamento, né? Porque o regulamento da edição 2020 do Campeonato Brasileiro da Série B Foi definido ainda no ano passado prevendo inscrição de até 40 jogadores por clube Com prazo máximo até o dia 9 de novembro O limite é oito substituições em cada gremiação que podem ser feitas até 7 de dezembro Como previsto no parágrafo 2º do artigo 6º Abre aspas Os clubes poderão escrever um número máximo de 40 atletas até o dia 9 de novembro de 2020 Podendo substituir no máximo oito atletas até a data final do registro Que é o dia 7 de novembro de 2020 Dentre os anteriormente inscritos, beleza? E a EMA é uma reformulação constante desde o início do ano com rebaixamento E uma campanha ruim no Mineiro e três trocas de treinadores O Cruzeiro já escreveu 42 jogadores, né? Ou seja, 40, além de utilizar as 40 vagas, né? Fez duas trocas E no total 42, né? Por exemplo, 39 foram relacionados, né? Dos 42 inscritos E assim, o Felipão ainda pode promover seis movimentações na lista, né? E agora você vai ver, tipo, a lista fornecida pelo clube, pelo Cruzeiro pra gente aqui, né? Porque, tipo, inscritos, jogadores inscritos pelo Cruzeiro na Série B, né? De posição de goleiro, o Cruzeiro escreveu o Fábio, o Lucas França, o Vitor Eudes e o Vinícius Laterais direitos, o Cruzeiro escreveu o Raul Cáceres, o Rafael Luiz e o Daniel Guedes Laterais esquerda, o Cruzeiro escreveu o Giovanni, o João Lucas, o Patrick Bray, o Matheus Pereira E só, né? De lateral esquerda Zagueiros tem o Léo, o Cacau, o Ramon, o Marlon, o Manuel e o Paulo, né? E volantes, o Cruzeiro tem o Ariel Cabral, o Jadson, o Machado, o Geão, o Adriano, o Henrique, o Jadson e o Pedro Bicalho Meias tem o Regis, o Maurício, o Claudinho, o Marco Antônio, o Marquinhos e o Gabriel E atacantes tem o Marcelo Moreno, o Stênio, o Thiago, o Wellington, o Roberson, o Riquelmo, Arthur, Kaique, Ayrton, o Sassá e o Zé Eduardo, né? Dos jogadores inscritos, seis não estão mais no clube, que são o João Lucas, o Marlon, o Jean, o Ariel Cabral, o Caio Rosa e o Judivan No caso dos dois últimos, já ocorreram as trocas, né? O Sassá entrou no lugar do Judivan e o Jadson ficou na vaga do Caio Rosa Pedro Bicalho e o Riquelmo, né? Atualmente retornam ao Sub-20 e não treinam mais com os profissionais Mas voltaram a trabalhar com o grupo justamente por conta do limite de inscrição E com a pandemia, né? Que paralisou todas as competições estaduais e consequentemente atrasou o início dos nacionais Bem como influenciou o aspecto financeiro dos clubes Foi proposto um congresso técnico para votar o aumento dos inscritos para 50 jogadores O congresso foi realizado no último dia 16 e a maioria dos clubes rejeitaram a mudança Dizendo o seguinte, abre aspas Por 11 votos a 7, que houve duas ausências ainda, né? Ficou definido que o limite de inscrições para cada clube permanecerá em 40 jogadores Mantendo a possibilidade de serem feitas 8 substituições na lista E em meio a essa situação, o Felipão ainda avalia se inscrever a Matheus Índio, né? E Ivan Angulo também que treinam com um elenco há algumas semanas Mas não foram registrados por conta do transfer ban, que era aquela punição da FIFA Ao cruzeiro, proibindo de registrar novas contratações O Angulo, inclusive, interessa ao Botafogo Já o Giovanni Picolomo, que trabalha com o grupo nessa mesma situação, será inscrito, viu? Ele é o Camisa 10 e nos últimos dois anos ele conseguiu dois acessos com o Goiás e com o Curitiba, respectivamente Sendo o Camisa 10 nessas duas equipes, né? E a ideia de Luiz Felipe Scolari é buscar jogadores de mais experiência no mercado Já que o atual elenco tem média de 25,4 anos E sendo que 17 dos 34 atletas à disposição têm idade olímpica, até 23 anos ou menos E o volante Thiago Santos é um dos atletas que interessa, mas é improvável que ele venha, por exemplo, neste momento, né? É bem improvável, é impossível, né? Eu vou dizer aqui que é impossível porque é muito difícil mesmo A contratação do Thiago Santos recebe em dólar, tem dois anos de contrato lá com o Dallas FC Então é praticamente inviável, né? Então assim, galera São jogadores que o Cruzeiro escreveu e o Cruzeiro deve fazer essas substituições, né? Não todas, as seis, né? Deve fazer umas quatro O Angulo não deve jogar, né? O Matheus Índio e o Filipão ainda estão analisando se vai inscrevê-lo ou não E aí vai depender dos próximos capítulos, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora Obrigado você que assistiu até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais E deixe nos comentários a sua opinião, né? Sobre esses jogadores que o Cruzeiro escreveu, beleza? Então é nóis, galera Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui! 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 Fui!